Tem alguém aqui em cima? Por enquanto não. Lindo. Fabrica mais. Ok. Ai puta que pariu! Tem alguém lá fora! Rendirem todas as construções na área. Mais uma baixa! Porra, mas quem tá fazendo isso? A casa tá literalmente cheia desses merdas. Ei, é ela! Ela tá correndo! Ah... Um deles sem o Mark Flash. Porra, viado. Quase deu, véi. Eu não creio nisso. É ela! Porra, aqui! Nossa, agora isso é tipo um exército Que droga, pelo menos isso reseta completamente os spawns deles Não, não vale a pena Tá, vamos lá, o caminho é pra cá É claramente através disso daqui Bora, L Tá, respira Ele tá aqui Ele tá aqui Ande ao longo Encontraram ele, a gente vai ajudar? Fechar todas as rodas Ali, vai ali Anda Anda! Ela voltou pra lá Porra, cadê o Tommy, velho, quando eu preciso dele, malandro? Quer dizer, eu consegui dar uma fuga da hora lá em cima e aí eu me estrepo aqui embaixo Vamos olhar aqui Uma pessoa só Por causa da escola e da estação de TV, caralho Achei que fossem seca Não, não vai Ele tá aqui E ele entrando naquela casa Vai lá Anda logo Vamos ficar aqui e fechar todas as rodas de fuga de Vamos ficar aqui e fechar todas as rodas de fuga de Cala a boca e morre, vai Não, não vai Tá certo Melhor começar a correr Não Não Você nem tem certeza se você me viu, esse idiota É, fica aí na janela mesmo Peguei você e joga Eu não consegui recuperar nenhuma das flechas que eu atirei, malandro Ah bem, paciência Fó que era importante Finalmente estamos fazendo progresso Tem outro cachorro aqui, é isso mesmo? Talvez Não tem como ser esse cara Pode estar infectado Vai ver ele não tá Cala a boca Você não tá cheirando Ai meu Deus Merda Merda Porra velho É sério isso? Nossa velho Achei que HP muito no vermelho nisso daqui. Apaga ela! Vai, vai, vai! Fala lá! Ah, qual é, velho? Eu tenho que sair daí. Eu tô com HP muito baixo, é muito inimigo. Apaga ela! Vai, vai, vai! Pega ela! Puta merda! Pega ela! Tá sem bola! And I'm dead. Again. Pega ela! 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 Uou, irmão. Mas eu fui do Machadinho, hein. A solução é um extremo, mas resolveu pelo menos. Beleza, vamos nessa Imagina que a galera já tá fazendo speedrunning Isso aqui Eu sinto que eles não estão sem indicação do sol, Tomy, sabia? A gente empurralou eles! Vai cercando! Agora o céu foi pro caralho mesmo A gente ainda vai tentar, né? Porque vai que a gente dá sorte, mas... Sem condição que isso aqui dá certo É o top Que porra você tá fazendo aqui? Oxi Eu não acredito que o Jesse tá aí também Cadê a Dina? Tá segura Só passando mal Passando mal como? Ela tá bem Merda, tem muita gente Você nem tá ligado, irmão Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem Seus amigos me fizeram sair na pressa Sem aviso nem nada Me diz que você não veio sozinho Deixa o seu irmão pra depois Você é um perfeito idiota Sabia disso Sabia Beleza Tá vendo o caminhão? Sim, sim É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui Esse é o plano idiota? Não Aí, fica ligado Ah, que merda a gente tá procurando? Intruso Essa merda de novo? Nós precisamos de mais gente no muro Pegando pra convertido, cara O da esquerda é meu? Talvez naquela casa? É Beleza, só a direita mesmo Isso não é exatamente o meu plano, mas funcionou Foca nisso Achou alguma coisa? Você tá aí? Puta merda, cadê você? Falei Vamo! Vinha a chave, esconda lá. Foda. Tá bom. Esquisa mais no topo! Esquisa mais! Jack! Está aqui, caralho! Tô tentando! Não! O que é que era? Cuidado! Essa era a luz de Deus! Vem! 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 O que é isso? Ai que merda, ai que muito louco, mas ai que merda! Embora desculpa! Só vambora Mano, que sequência do caralho Mas que história eu tenho que ficar aqui hoje Mas nossa, que sequência do caralho Você tá bem? Melhor que nunca Beleza, acho que tá limpo Vem, te ajudo Valeu Por aqui Beleza Mano, véi Que doideira Que puta doideira Dina Voltei E esse vai ser alguém pra ativar Sinto que vocês vão precisar de mais do que isso, gente É, verdade Entra Com calma Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha Boa, garoto Se um amigo tá com problema, eu venho Você tá passando mal? Ah, é É só uma dor de barriga É Uma dor de barriga Não, 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 não Não precisa fazer isso Ah, cala a boca E aí, quando eu saio de Jackson? No dia depois de você A neve tava pesada Quando passando o ar Passa 18 horas por dia Momento de confusão E ciúmes Esse relacionamento Não Dois anos antes Gelo todo Cara, quer dizer Eu ia esquecer o meu aniversário Se ela não me lembrasse Você devia pedir desculpas Eu só disse Certo O que que tá rolando? Nada Por quê? Eu percebo Quando você tá mal Ah É muita coisa na cabeça É só dizer Se quiser conversar Sobre seus problemas É fácil, mano Tô nem a pessoa O Tome é uma pessoa Tão acessível Caralho Que viso da hora Quantos? Só um punhado Bom trabalho Tome boy Quer tentar a mão com ela? Quero, hein Tem certeza? Tô bonzinho hoje Hoje ele tá legal Por ti Seja mais assim, Tome Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar É um bom jeito De tirar os infectados Da toca Mira mais alto Deixe espaço Pra bala descer Saquei Nossa, eu tô ruim com essa arma Em parados Ah, garoto Ah, ele se mexeu Que filho da mãe Você tem que compensar Peguei Gostei disso Faltam dois Dois? Eu só vi um Vai sempre Foi Já foram todos Geralmente Ah, se quiser atirar mais Tá Ah, chega Mas por quê? Todo ano? Tipo migração Ou coisa assim Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica Chega a uma certa Temperatura Merda Eu não sei de porra nenhuma Confere o barraco Parece que estão descendo Por quê? Hum Ah, animal morto Olha perto daquela picape Estão devorando Temperatura Devem tirar Sem pressa Você vai achar Você é das boas Ainda vejo dois Hum Mais dois Aonde, meu brother? Nossa, eu nunca ia olhar Nesse lado O que você acha? Lindo Foi cagado mesmo Foi cagado mesmo Aquilo perto dos elevadores de esqui Olha bem pra lá Debaixo das gôndolas Perto da torre Tá vendo? Tô Gosto do cheiro do outono Cheiro de folha seca Nossa velho Como que eu vou ser Tenshia esse tamanho Eu levei um tempo pra pegar o jeito Física é uma doideira, não é? Saco Ae, garoto Tá melhorando mesmo Boa Falta um punhado Toma Muito bem Faltam três Ah, ele se mexeu Esse foi roubado, hein? Fique empalhado Seus merdinha Boa Toma Tomara que o Joel esteja mexendo o ensopado Aposto que vai deixar queimar o... Pra matar ele é bom Mas na cozinha não presta Ele deixava... Ah, como que eu errei isso? Como que eu errei isso? É péssimo na cozinha Boa Sei que era pra irmos nos livrar dos corpos Eu não tô vendo mais nenhum Eu também não Beleza Bora entrar Ver se o Joel voltou Claro Não acredito que isso deu certo Mano, foi um estirão sem querer aqui, viu? Ah, tá Passa pra cá Sim, senhor Ah, valeu mesmo Era o que eu precisava Tranquilo Primeiro as damas Muito obrigado, meu cavaleiro Não é pra eu falar nada Mas o Joel tá preocupado Não Não tem por que se preocupar Eu sei que não Mas se você não falar nada Ele vai achar que tem algo errado Eu falo com ele Tem certeza? Tem que ser mais do que oi e tchau Tá Eu vou tentar A gente confia em você, hein, pequena Ellie Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários E a Ellie testou a minha mira E aí, gostou? Aham, gostei Tô vendo que você Ainda não teve a chance De trocar as cordas Eu não sabia que era pra trocar Mas é... A gente pode arranjar novas Tem uma loja de instrumentos perto Aposto que tem coisa de violão Já tá na hora mesmo De dar uma vasculhada naquela área Sim, senhor Posso ficar de vigia E aí, topa? Bora Bora É, ele tá Vamos ver o que a gente acha de munição por aqui Porque, né? O que essa salva de Starlight está fazendo aqui? Certeza que é do Joel Hum Hum Do Joel, né? Não, não tem nada muito aqui dentro Tem uma garrafinha, pelo menos Mano, como que essa rapaziada tem Acho um posto legal, de repente? Eu só... Quero garantir que eu peguei tudo Hum Sabe como é, né? Por que vocês sempre querem essa patrulha? Tem o melhor sofá de todos os postos de vigia Eu sento perto do fogo Levanto o pé Mágico Mágico Cuida a magia Ah, mano, eu pensei que explodei meu cavalo Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco E você? Ah, você sabe Dois corredores numa casa Hum O Jesse me disse Que você tá mandando muito bem Nas patrulhas em grupo Ele disse Até recomendou você Pras patrulhas em dupla Ainda acho que você é meio nova pra isso Eu atiro melhor que a maioria deles E eu tenho mais experiência Que a maioria dos recrutos Ah, obrigado pelo voto de função Só me faz um favor E começa com as rotas mais curtas Sacou? Vê como você se dá nelas Tudo bem Sim, senhor Lembra daqueles Quadrinhos da Savage Starlight Que você curte? Sei Eu e o Tommy achamos alguns exemplares Lá naquela escola Um dia desses E aí, curtiu? Ah, você sabe Não é muito a minha praia A doutora Daniela Star É bem... Ela é selvagem O que ela faz com o Capitão Ryan Naquela arena Uh É Tipo, ele com certeza mereceu aquilo Aquilo a dele foi uma reviravota legal Você é engraçado A loja de instrumentos é pra lá Bora deixar os cavalos aqui Beleza É uma boa Estrela Não se mete em creme É, se comporta Quer uma ajuda? Lacha Tá de boa Lacha é bem crescidinha Ah, acho que não dá pra ir por aqui É, não dá pra ir por aqui Ah, droga Dava pra gente atravessar nadando Tá, então E agora? Bom, se você topar A gente pode tentar atravessar o hotel Tô dentro Vamos nessa Tá aberto Tá trancado Porra Acho que aqui tem coisa Você acha que cabe aí? Vale a tentativa Cuidado aí Beleza Eu passei Aguenta aí Tudo bem Uhul Tamo dentro de porra Olá Bem-me da lar Fala Impressionado? Não Você é magra demais Tem que se alimentar Não nada Achei gratuito Balitas Bela disfarce Latinha Você tem que ficar ligada nisso Se parar de usar a máscara, garota Você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada Eu nunca vacilei Não contou pra ninguém novo, né? Nem do Jesse Nem pra Gina Pro... Pode que não Tá, beleza Vamos nessa Bem de leves Parece que já morreu faz um tempo Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei É um de nós? Não Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson Esse aí é velho demais Tá feliz Acabei de perceber que eu tô perdidão, hein Joe Por aqui Ah, tá Ellie Vem cá A gente tá patrulhando, né Beleza Vamos acabar com eles A gente tá patrulhando, né Ok, talvez eu tenha feito Cotocagem de mão única, véi Ah, tá Se bem que a munição que eu tô usando aqui não vai carregar, né? Ah, eu tô dando mole. Ah, joga. Nossa, né? Ele tinha que ter aparecido. Só porque eu queria pôr fogo neles, né? Tudo bem, a gente tenta mais uma vez. Ah, velho, velho, eu escapei de cima aqui, velho. Palhaçada. Ah, velho, eu tô dando mole aqui, velho. Será que eles vão me ver de qualquer forma? Ah, velho. 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 Amorita! Amorita! Mais invecidados! Pegando da sacada! Descada! Um belo trabalho aqui! Um belo trabalho aqui! Bora, Joe! Olha aqui! Mais cima! Primeiro andar! Corredor! Lá atrás! Finalizou! Lá atrás! Olha aqui! Lá atrás! 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 Obrigado, Joel. Meu vento aí. Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Vamos ver o que que sai disso daqui. Apertado? Imagina, quase nada. Apertado. 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 Não, mas não tem que ter a lei. Ah! 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 Ei! 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 Não se esquece dela! Ah! 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 E assim me finalizou com raiva hein, e esse nem foi tanta cotocagem. Ah! 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não sinto falta desses bichos. Nossa, é pensar a quantidade deles que aparecem no final. Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar um fora daqui. Eu também. Você e eu também. O que você está fazendo? E se tiver dois baiacus lá atrás? Vai lá tudo certo. Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, né? Não é sempre que aparecem baiacus no saário. É. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Ah, eles se pegam. Tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não. O Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tem, não. Não tem um bom nesse caso. Veremos. Né? Pode esperar sentado. Agora a Dina, por outro lado, né? Se você tivesse visto isso, eu concordaria com o seu olho bom, Odio. Mas acho que você errou, feio essa. Dá pra se esprender por aqui? Deve dar. Viu o quê? Vi. Tá. E aí? Tamo livre? Tá. Tá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ufa, obrigado, Joel. Valeu. Salvou a vida agora. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Tudo isso pra acabar assim. Parece mesmo. E aí? São eles mesmos? Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Todo mundo tem. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Caralho, velho. Com amor, Adam e Sidney. Mal saíram de lá e se fuderam. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pesado. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos. Buscar o Domi e a gente leva os corpos pra Jackson. É. Quando você me tirou do hospital dos vagalumes... Oh. Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. Essa foi a briga deles. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. Ficam quietos, né? Não, é a hora perfeita pra esse assunto. O país inteiro pra você me levar pros vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá, ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Só acredita nisso, galera. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas infelizmente elas não são. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos pra família deles. Ou quer continuar discutindo? Ela quer saber a verdade de por que ela saiu do hospital. Ela tá desconfiada de que alguma coisa deu errado. Não. Ótimo. Para. Ela sabe que alguma coisa deu errado. Ela só não sabe exatamente o que. Velho, que treta. Será que essa é a briga dela com o Joe? Eita, esse bracinho cortado é muito louco. O Jesse tá apagado. E você contou pra ele? Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. E quando vai ser um bom momento? Prontinho. Muito obrigado. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, é. Abby? Não. Outra garota. Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Muito bem, Jesse. É menos com o nosso próximo ponto de parada. Pera, você vai agora? Claro. É uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ah, Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. Hum. O que foi? Tem alguma coisa. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá, né? Tá. Mané, ele tá numa busca seca por vingança. Assim, seca e cega. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. É. Mas. Isso vai ficar para o próximo dia. Gente. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Seja isso aqui agora ao vivo. Seja quem tiver assistindo depois no YouTube. Amanhã, provavelmente, a gente continua. E se passa, fica até um pouquinho mais tarde. Porque agora é só 15 para 1 da manhã. Tá, tá suave. Mas, enfim. Amanhã a gente continua e vê o que sai dessa história. De novo, aquele muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Um abraço. E tchau. Tchau. Tchau.